Você vai morrer? Primeira parte. Comentário de Mare da Sona. Esse é um capítulo que a gente às vezes lê e passa até meio rápido nele. Vamos ler alguns versículos. Capítulo 5 de Gênesis, versículo 5. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Versículo 8. E foram todos os dias de 7, 912 anos e morreu. Versículo 11. E foram todos os dias de Enos, 905 anos e morreu. Versículo 14. E foram todos os dias de Cainã, 910 anos e morreu. Versículo 17. E foram todos os dias de Malaléu, 895 anos e morreu. Versículo 20. E foram todos os dias de Jared, 962 anos e morreu. O que existe de comum em cada nome que foi citado aqui é que cada um morreu. Nenhum ficou vivo. E todos eles tiveram vidas, uma longevidade invejável. Hoje, se alguém falasse assim, olha, eu tenho aqui uma pastilha que você tomando, você vai viver 815 anos como Enos. Ou Matusalém, você vai viver 969 anos. Quase mil anos. Quanto eu poderia cobrar de uma pessoa uma pastilha dessa? Um medicamento assim, um tratamento assim, para a pessoa viver 969 anos. Eu acho que qualquer um pagaria uma fortuna por isso. O problema é que Matusalém também diz que foram todos os dias de Metusalém, 969 anos e morreu. Todos morreram. E não só esses que tiveram vidas longas, muito longas, morreram, como todos morrem. As pessoas dessa sala aqui, em 100 anos, estarão todas mortas. Todas as pessoas que você conhece, todas, absolutamente todas, pode escapar algum bebezinho, mas todas elas estarão mortas em 100 anos. O que aconteceu há 100 anos? Bom, há 100 anos, 1914, estava começando a Primeira Guerra Mundial, 1914. Quando a gente marca tempo de acordo com acontecimentos, é interessante o que acontece. Eu vou perguntar aqui se alguém se lembra do que estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001. Alguém se lembra do que estava fazendo nesse dia? Consegue se lembrar? Eu me lembro exatamente do que eu estava fazendo. Estava em casa, minha filha entrou pela porta do apartamento, ela estava vindo da faculdade em Campinas. Ela falou, pai, eu vi no rádio do carro que um avião bateu num prédio em Nova York. Aí eu liguei a TV na CNN e foi em tempo de ver o segundo avião entrar no outro prédio do World Trade Center. E aí ficamos a família inteira lá grudados, vendo aquele acontecimento medonho, né? Que efetivamente mudou a vida de todo mundo. A gente pode falar assim, não, mas eu moro no Brasil, não tive nada a ver com isso. Não teve? Teve sim. Tudo mudou. Tudo mudou. De repente, tudo. As ações, as bolsas de valores despencaram no mundo inteiro. Viajar se tornou um pesadelo. Todo mundo tem que passar por uma série de revistas agora para poder viajar. Nada é igual. Muita gente perdeu emprego. Muitas empresas, mesmo brasileiras, perderam o mercado, tiveram que mudar toda a sua maneira de trabalhar. Tudo isso porque no dia 11 de setembro de 2001 aconteceu o ataque ao World Trade Center. Agora eu pergunto, você se lembra do que você estava fazendo nesse dia? É muito comum a gente lembrar. É interessante, quando acontece um... Quando tem um marco, alguma coisa muito marcante, mesmo que não diga respeito a nós, mas é uma coisa muito marcante, a memória parece que coloca uma moldura naquilo e prega na parede do cérebro, na parede da mente e deixa lá. Se você quiser recapitular aquele dia, você parar um pouco e começar a tentar lembrar, você consegue lembrar várias coisinhas que aconteceram naquele dia. Não só isso pode ser quando nasceu seu filho ou quando você passou no vestibular, qualquer coisa, qualquer acontecimento marcante, ele fica emoldurado no nosso cérebro. Agora, isso foi em 2001, né? Quantos anos? 2001, 2011, 10 anos, 11, 12, 13, 14, vai fazer... Vamos fazer 13 anos, 12 anos, né? 12 anos que aconteceu o ataque. 12, 13 anos. Você se lembra muito bem de 12 anos, 13 anos lá atrás. Agora, rebata isso para frente. Eu estou com 59 anos, vou fazer 59 anos esse mês. Mais 10 anos, eu estarei com 69, mais 3 anos, 70, 71, 72. Meu pai morreu com 74. Então, se eu tivesse a mesma saúde do meu pai, eu teria 2 anos a mais só desse rebatimento que eu fiz. Ou seja, aquilo que aconteceu ali ontem, faz tão pouco tempo na minha mente, eu tenho outro acontecimento lá na frente, também muito pouco tempo. Daqui a pouco está chegando. Daqui a pouco está chegando. E será que eu estou preparado para isso? Será que nós estamos todos preparados para morrer? Pô, mas você veio aqui falar só da má notícia, né? Que pregação é essa mais depressiva, mais deprimente? Fala alguma coisa boa, fala alguma coisa para levantar a moral, para a gente ficar contente. Mas fulano viveu tantos anos e morreu, ciclano viveu tantos anos e morreu, beltrano viveu tantos anos e morreu. E isso não muda, não muda. Toda cidade tem um cemitério e ali estão muitas pessoas que morreram. Não adianta enfeitar, não adianta colocar flores. A morte, ela existe. Ela é um fato, ninguém escapa. Ela é um fato. Não há como driblar a morte. Ela é um fato, ela está aí, para todo mundo ver. A gente sempre acha que não acontece conosco, né? Quem morre é o vizinho. Quem fica doente é a vizinha. Quem sofre um acidente é o outro. Quem é assaltado é o outro. Mas a gente não. E de repente acontece. Todos, todos morrem. Morreu, 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 morreu. Muita gente não gosta disso e prefere buscar mensagens mais amenas, mais agradáveis. Mas isso é mais ou menos como você ir ao médico e o médico falar para você, olha, eu fiz todos os exames e eu tenho uma notícia. Tenho duas notícias para você. Uma bem ruim e uma excelente. A notícia ruim, você está com uma doença gravíssima. O que é, doutor? É AIDS? Não, não, não é o A-I-D-S, não. O que é, então? É o H1N1? Acho que é esse o nome. H1N1, essa sigla? Não, também não é essa. É outra sigla. É o P-E-C-A-D-O. Você sofre de P-E-C-A-D-O. E P-E-C-A-D-O é mortal. É a doença mais mortal que existe. Ninguém escapa dessa. Mas, doutor, o senhor está falando que eu vou morrer a qualquer momento. Pode acontecer a qualquer momento. Todos os portadores de P-E-C-A-D-O morrem a qualquer momento. Ah, doutor, então eu não quero nem ouvir o resto da conversa. Eu vou embora, vou procurar um médico que fale coisas boas. Mas espera aí, eu tenho um tratamento. Não, não, doutor, eu não quero nem ouvir. Você diria, essa pessoa é louca? É louca, completamente louca. Ela não quer escutar o tratamento que tem, que existe. E a notícia seguinte seria, olha, a doença é gravíssima, porém, alguém já fez algo que pode curar a sua doença. E pode livrar você dessa morte. E pode dar a você uma vida que não acaba nunca mais. Ah, essa é boa notícia. Então, quando nós falamos de morte, não é necessariamente uma notícia ruim. É uma realidade. E não há como fugir da realidade. Não há como. Todos nós conhecemos alguém que morreu, não? Todos nós conhecemos alguém que morreu. E todos nós nos lembramos dessa pessoa. E todos nós conversamos com essa pessoa. E quando a pessoa morreu, não dava mais para conversar com ela. Não dava mais para fazer perguntas. Olha, eu esqueci de perguntar uma coisa para você. Agora não tem mais jeito. Não tem mais como. Mas existe a cura para essa doença chamada pecado. Quando o pecado entrou no mundo, lá em Romanos capítulo 5, Nós vemos na Bíblia que é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim, Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por um homem entrou o pecado no mundo. Que homem foi esse Adão? O primeiro ser criado, Deus deu uma ordem para ele, desobedeceu essa ordem, ele não quis continuar na comunhão que Deus tinha estabelecido com ele. Ele podia viver indefinidamente, Adão nunca mais ia morrer, Adão ia viver para sempre. Ele tinha uma árvore da vida lá no Jardim do Éden, que ele podia comer do seu fruto, ele podia se alimentar daquilo. Ele não tinha morte, ele não ia morrer. Pensa assim, uma pessoa que vive, 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 vive. Mas Deus falou, olha, tem outra árvore ali, do conhecimento do bem e do mal. Se você comer daquele fruto, você vai morrer. E ele não acreditou. E ele foi na conversa de Satanás, que apareceu a ele na forma de uma serpente. Nós não sabemos que forma era essa, hoje a gente vê a serpente, mas ali fala que a serpente era mais inteligente de todos os animais que Deus havia criado. Talvez por isso que Adão, Eva nem ficasse surpreso da serpente falar. Não sabemos como é que era essa configuração da serpente antes da queda, antes do pecado. Mas de qualquer maneira, quando o homem desobedeceu a Deus, ele pecou. E quando ele pecou, o pecado entrou, não só no homem, mas no mundo inteiro, na criação de Deus. Ele foi expulso do lugar que Deus havia preparado para ele, o Jardim do Éden, para ter comunhão com Deus, com ele, com o homem. Deus ter comunhão com o homem, o homem com Deus ali. Ele foi expulso daquele lugar. E desde então, nós vivemos desterrados da presença de Deus. Nós somos como expulsos da presença de Deus. Nós vivemos num mundo que tem doença, que tem morte, que tem furacão, que tem vulcão, que tem terremoto, guerras, crimes. Esse é o mundo fora do Éden. Nós vivemos num mundo fora do paraíso. Nós vivemos nesse mundo, onde tem espinhos, onde a gente tem que trabalhar duro para poder sobreviver, onde temos que lutar contra as doenças. E o homem tentou, de todas as maneiras, ajeitar esse mundo para não ficar tão desagradável assim. Ele vai levando a coisa, mas ele morre. Ele morre. Há 100 anos, a expectativa de vida do ser humano era 40 e poucos anos. Hoje já chega nos 70 e poucos, mas vai até quando? Ah, 100. Tá bom, 100. E aí? Não, daí um pouco de ciência, de medicamento. 120. Ah, tá bom, 120. E aí? E morreu. E morreu. Essa passagem é interessante porque ela começa falando que o pecado entrou por um homem, passou para todos os homens. Então, a Bíblia está afirmando que cada pessoa nesta sala é um pecador. Está com essa doença, está contaminado com essa doença, que chama-se pecado. E essa doença o levará à morte. O levará a óbito. Porque é sempre o final, o passo final dessa doença. Mas aí, quando continua aqui no capítulo 5 de Romanos, versículo 13, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Havia pecado, havia morte, mas não havia transgressão, porque não havia o que transgredir. Deus não tinha dado uma lei para o homem. Não faça isso, não faça aquilo, faça aquilo. Mas no versículo 14 diz uma coisa muito interessante. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. E até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de ver. Interessante essa frase, que a morte reinou desde Adão até Moisés. Ué, então, puxa, que notícia boa, a partir de Moisés não morreu mais ninguém. Não, as pessoas continuaram morrendo. Então, por que diz que a morte reinou até Moisés? Porque Deus fez alguma coisa com Moisés. Moisés teve alguma coisa que os homens não tiveram. Antes dele, não tiveram. Essa coisa foi que Deus deu a Moisés uma revelação. Primeiro, ele deu a revelação da lei. Que a lei criava a culpabilidade para todos os seres humanos, porque ela colocava regras. Ela colocava o não. Era a placa de contramão. Deus fincou essa placa de contramão no monte Sinai. Falou, Moisés, isso aqui agora não pode, não pode, não pode, não pode. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net REGOTRACIA LEGOTRACIA 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 O que é isso?